Primeiramente, oi gatedos! Segundamente, tudo bem com vocês? E terceiramente, bate o sino na cabeça do menino! Bom gente, esse bate o sino na cabeça do menino é de um filme que eu vi lá nos 1980 idos é um herói de brinquedo do Arnold Schwarzenegger e aí tem uma parte que ele tá procurando um brinquedo pro filho dele que ele esqueceu de comprar, enfim e aí ele vai numa fábrica clandestina e aí a senha é pra entrar na fábrica onde tem todos os papais noéis do mal é bate o sino na cabeça do menino não me perguntem por que eu lembro disso até hoje, desse filme nada a ver dessa frase nada a ver e eu acho ela muito engraçada eu dou risada dessa frase sozinha A segunda coisa de hoje é isto daqui Ai, eu sou o Foquinho, gente! Eu sou o Foquinho, eu sou muito lindo! Ai, foi batom na porta dele! Eu sou o Foquinho, eu sou muito carinhoso, eu sou muito lindo! Oi, gente! Dá oi ali, Foquinho! Oi, gente! O Foquinho, gente, é o mais novo integrante da família e ele... Tá me lambendo das pernas! A gente adotou ele essa semana e em breve vai ter um vídeo falando sobre essa história sobre a história da Tchupi também e sobre essas histórias, desses coisicos tão queridos... Ai, tão queridos! É o nosso maior presente de Natal! O Foquinho! Dá tchau, Foquinho! Conta as patas de pantufa! Tchau, gente! Eu tenho uma família agora! Vamos ao que interessa, passar do momento explosão de fofura! Vamos falar sobre o Natal! Gente, eu amo muito, muito, muito! Eu sou a louca do Natal e do Ano Novo! Eu amo o Natal! Desde que eu fiz intercâmbio, em 2006, 2007, já falei disso aqui, e também quando eu tocava nas bandas, cantava em banda, eu fiquei muitos Natais e Anos Novos sem poder passar com a minha família. Agora, uma coisa que eu faço questão assim, que eu não abro mão, é poder passar Natal e Ano Novo com a família, porque é um momento de muita alegria, de muita felicidade, com alguns parênteses. Uma das primeiras coisas que eu vou falar é que eu acredito em Papai Noel. E as pessoas me olham... Gente, eu muito acredito em Papai Noel! Quando eu trabalhava na Agência Experimental de Comunicação, na Freespeech, eu fiz uma matéria num shopping aqui da cidade sobre Papai Noel. A gente mostrou o vôzinho se vestindo, falando com as crianças, e nisso, chegou uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, puxou um celular, um celular bem antigo, e começou a mostrar fotos do pai dela pra gente. O pai dela era o Papai Noel. E aí ela falou o seguinte pra gente, meu pai foi Papai Noel, meu pai faleceu, fazia pouco tempo que o pai dela tinha falecido, mas que o pai dela foi Papai Noel, desde que ela tinha uns 5 anos de idade, que ele sempre foi Papai Noel. E aí, quando as pessoas perguntavam pra ela, o que o teu pai faz? Meu pai é Papai Noel. E é por isso que eu acredito que Papai Noel existe. Muitos Papais Noéis por todo mundo, todos de verdade, sim, eu adoro essa magia. Mas o que importa no Natal mesmo? A união, o amor, a saúde, a família? Não. O que importa no Natal é a ceia, e o quanto você vai conseguir comer de tudo aquilo que vai ter na mesa? É importante, tirando as frutinhas, né? Porque ninguém merece as frutinhas, passas que a minha mãe, inclusive, adora pôr em tudo. Ela adora pôr. Ela coloca na farofa, ela coloca no arroz, ela coloca... Ah, ela coloca maçã na maionese de frango. Enfim, tirando este momento, né, das frutinhas, a ceia é uma coisa maravilhosa, gente. E na época que eu saía, que eu ia pra festa, assim, porque hoje em dia eu já não saio mais, mas na época que eu saía, Natal e Ano Novo também, voltava, sei lá, às seis da manhã, não tinha nada melhor do que sentar na mesa e comer a ceia de novo. E aí, depois, essa ceia vai durando a semana inteira, tu come ela durante a semana inteira, de vários jeitos, várias formas, né? Mas tem aqueles momentos específicos do Natal que a gente acha que só a gente passa com a nossa família. Mas eu tenho certeza que, quando eu falar aqui, muitos de vocês vão se identificar. O primeiro, a gente se arruma, se arruma top. Porque aqui é top. Top, 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 top. Sabe como é top? Você não sabe, então... Se arruma demais, passa maquiagem, tudo aquilo, aquele brush, aquele rouge, batonzão, faz aquela alisadinha no cabelo, põe aquela roupa nova, que é pra dar uma sorte, né? Roupa nova pra dar sorte no Natal também. A gente se arruma todo, pra quê, gente? Pra ficar na sala com a família, né? Mas é o quê? Fica bonito lá na foto, é um momento importante. Eu super sou a favor de se arrumar pra ficar na sala mesmo no Natal. Outra coisa que eu já falei aqui no canal, que vocês podem ver no vídeo, que vai estar aqui em algum lugar, é sobre os presentes. Além de poder ter aquele presente nada a ver de amigo secreto, né? No Natal. Você, quando cresce, percebe a triste realidade que os presentes não são mais pra você. Lá em casa, como eu já falei, acredito em Papai Noel, todo ano tem Papai Noel. Aí o Papai Noel vem com aqueles sacos enormes de presente, né? Tô dando uma valorizada. E aí o Papai Noel pega, tira um presente pra Natal, tira outro presente pra Rafael, tira... Não, meu Rafael é filhado. Tira outro presente pra Natal, tira outro... E daí a gente vai ficando aqui, né? Eu cresci, eu não ganho mais um monte de presente. Mas tem uma coisa que o Papai Noel me traz todo ano, e esta coisa é sabonete. Que a minha irmã dá todo ano pra mim e pra minha mãe sabonete. Tá ótimo, mana. Tenho sabonete da Natura pra passar aí ano inteiro. E outra coisa clássica do Natal é a família, né? A família... Aquela reunida, que não tive algum tempo, e aí vem fazendo aquelas perguntas constrangedoras. Agora, quando perguntam de namorado, eu já não tenho problema, né, gente? Porque eu tenho o Rafa. Mas antes era assim... Oi, Adri, como é que tá a vida? Como é que vão os namorados? Tão namorando? Ah, então, tia, não tô mais namorando. Não tô mais. Tô solteira. Tudo bem, mas você vai achar ainda alguém pra você. O ano novo tá aí, o ano novo que vem vai ser ótimo. Mas e o trabalho? Como é que tá o trabalho? Tá bom, ah? Ah, o trabalho? Eu pedi demissão. No momento, eu tô sem trabalho. Tô fazendo vídeo pra YouTube. E é isso, né, gente? Ainda bem o Natal, esse momento de reunião da família, de comilança, de presentes, principalmente de alegria. E também desses momentos constrangedores que passamos. Me deixa aí nos comentários se você tem umas historinhas engraçadas de Natal. eu quero saber, pode me contar. Não deixa de se inscrever no canal, assistir aos vídeos anteriores e acompanhar sempre tudo que acontece aqui. Até a próxima terça. Um Feliz Natal pra vocês. Beijos de luz.